Fala galera, como é que vocês estão? Tudo clean? Thiago Barbosa aqui. Gente, hoje então eu vou estar trazendo mais essa novidade aqui pra você que é produtor, tem home studio, faz suas produções aí, esse loop de arrocha, tá? Vou estar demonstrando então aqui, vocês estão vendo que tem essas três teclas vermelhas aqui, o Dó, Ré e o Mi. Cada uma, ela tem todas essas variações das teclas amarelas, né? Então, o primeiro Dó aqui, ele tem todas as levadas, no Ré ele tem alguns rolos, algumas viradas, algumas variações. Então eu vou estar demonstrando aqui rapidão pra vocês estarem curtindo, beleza? Vamos lá! Você vê que ele repete o compasso, mas ele muda a variação, na mesma tecla, né? E aí, com caixa... Cara, aqui você consegue produzir qualquer coisa. Tem vários rudimentos, várias levadas. Outra vibe. E aí, uma ponte, né? Galera, não vou demonstrar tudo pro vídeo não ficar muito comprido, beleza? Ó, vamos pras viradas aqui, ó. Cara, isso tá top demais, você que produz, faz suas produções aí, suas pré, muito top. Galera, escuta no fone, se você estiver ouvindo aí no celular, né? Ou se você estiver aí com seus monitores, pra você sentir a vibe do LR, né? Foi tudo já sampliado com essa dinâmica, né? Porque você percebeu que ele tem os bongos, né? Cara, tem muitas variações. Vou fazer rapidão aqui pra vocês curtirem. Com o carrilhão. Repete, ó. Galera, é isso aí. Não vou demonstrar tudo aqui pro vídeo não ficar muito comprido, mas já deu pra vocês sentirem que a batera tá demais, beleza? Então, você que quer adquirir aí, vou deixar o link embaixo aí, é só você clicar. Vai tá entrando direto no WhatsApp do estúdio e a nossa equipe aí vai tá conversando com você. Aproveita, galera, que ela tá com valor promocional, beleza? Então, clica no link aí e você vai ser atendido aí pela nossa equipe do estúdio, beleza? Tamo junto.